É isso aí, aqui é o Álvaro. E aqui é o Magrão. E nós também estamos aqui no Planeta Sertanejo. E aí, galera do Chapéu! Tamo de volta com o Planeta Sertanejo. Hoje muita música boa, muita comida, muita prosa. O programa tá sensacional. A gente vai levar pra você muita paz no seu coração também, que é o nosso objetivo aqui, beleza? Planeta Sertanejo, papo de boteco, recebe Marcos e Maicon. Canta que a gente quer ouvir! Passei, flagrei, olhei. E vi o que não queria ver. A premedeira me tomou. Quase que na hora empatei quem é o cara que chegou. Sentindo com você na balada bem que você me avisou. Eu dá bom no que te encasar. Tá, 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 tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dá moral. Tô suando frio. Tá, 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 tá. Não acredito em quanto falou. Não acredito em quanto falou. Quem disse em camurro o nosso amor. Tô sofrendo aqui. Volta pra mim. É, vou ver. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia O cara que chegou Dizinho com você na balada Bem que você me avisou Eu tava o look de casal Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dá moral Tô suando o frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Ai, 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 ai Tô passando mal, tô passando Ai, 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 ai Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal, tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Ta, 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 ta Marcos e Michael No Planeta Sertanejo Já deu pra notar Que os meninos vêm com tudo, hein Arrebentando hoje Primeira ligação Tá levando o CD de Kleber e Fernando E também CD do grupo Talagaço, hein Primeira ligação já tá levando O telefone tá no rodapé do vídeo Pra gente viajar Para os quatro cantos do Brasil Prazerão receber vocês hoje aqui No Planeta Sertanejo Beleza Disseram o Gaiteiro aqui Como que é o nome do Gaiteiro? Cleito Cleito era pra ser meu nome, hein, cara A mãe queria que era Cleito Vamos botar Cleito e meu pai não Vamos botar Jefferson Queixa a boca Jefferson Beleza, cara Marcos e Michael Uma dupla aqui da cidade de Brusque Mais um carioca e um paranaense, né Eu também Essa junção aí que já deu pra notar Que os meninos mandam muito aqui no Sertanejo Eu queria que vocês começassem contando pra gente Como é que foi aí esse encontro aí Como é que foi montada essa dupla Marcos e Michael Aqui na cidade de Brusque Vocês se conheceram aqui na cidade Ou se conheceram pela internet Como é que foi? Poxa, hein, Michael Pois é, nossa história foi um pouco engraçada, assim Porque eu já Eu vim do Paraná que cantava já Com a minha família e tal E eu vim pra Brusque também Comecei a fazer barzinho e tal Até cantava com um primo meu Mas nada aquela coisa de profissional Nada, né Aquela coisa mais pra hobby mesmo, sabe Aí Vem a ideia da gente Montar uma dupla e tal E E eu tinha o contato do Marcos pelo MSN A gente conversava até o Marcos Ele fazia aula de vocal, né E Pai, ele me dando as dicas Quem que Que poderia fazer dupla comigo, no caso Eu queria muito fazer uma dupla Sertanejo Era meu sonho Todo mundo, menos eu Eu indicava todo mundo, menos eu, né E o Marcos, ele dava os palpites Ah, por que tu não pega aquele? Eu ia fazer teste e não gostava Ah, Marcos, aí não deu certo, cara Ah, pega aquele lá, cara Aquela é meio complicada E foi Daí uma hora eu parei pra pensar Mas Marcos, então, cara Já que tu tá me dando esses palpites aí Por que tu não pega e não faz segundo pra mim, então? Aí Pois é, cara É mesmo, né Vamos testar Vamos testar Vamos fazer o teste Aí Namoremo, namoremo Deu certo, tá, pai Tamo até hoje, graças a Deus Então quanto tempo é a dupla? Um ano, um ano e meio Beleza, então, gente Já deu pra ver que os meninos chegaram aqui no Papo de Boteco Com os dois pés no peito e jogando o canto, hein Agora eu vou lá pra cozinha pra ver o que a Sheila tá aprontando hoje No Taipa do Fogão O cheirinho já tá tomando conta Bora pra lá